Enquanto a justificação incorpora o indivíduo à igreja, a santificação preserva a igreja com todos os seus membros. A justificação livra o crente de seu passado pecaminoso. A santificação o acolhe em Cristo para preservar na fé e crescer em amor. A relação entre justificação e santificação pode ser comparada com a relação entre criação e preservação. A justificação é a nova criação do ser humano. A santificação é sua preservação até o dia de Jesus Cristo. Na santificação, cumpre-se a vontade de Deus. Santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o Santo. E eu, o Senhor que vos santifico, sou o Santo. Levíticos 21, 8 Esse cumprimento se dá por Deus, o Espírito Santo. Nele se consuma a obra de Deus no ser humano. Ele é o selo com que os crentes são selados como propriedade de Deus até o dia da redenção. Assim, como antes estávamos encerrados sob a lei, como que numa prisão, agora os crentes estão resguardados em Cristo, selados com o selo de Deus, o Espírito Santo. Ninguém poderá violar esse selo. Foi o próprio Deus que o fechou. E ele tem a chave em suas mãos. Isso significa que Deus tomou posse total daqueles que, em Cristo, conquistou. O círculo se fecha. No Espírito Santo, o ser humano foi feito propriedade de Deus, separada do mundo, por um selo que não pode ser quebrado. A igreja dos santos espera a libertação final. Como o trem fechado viajando por terras estrangeiras, assim a igreja percorre o mundo. Como a arca de Noé tinha de ser calafetada com betume por dentro e por fora, assim o caminho da igreja selada se assemelha à viagem da arca pelas águas do dilúvio. O alvo do selo é a salvação. A redenção na vinda de Cristo.